Olá, queridos amigos, aqui Vaneri e o que falar do Encontro Brasileiro de Danças Circulares? Pulsano desde 2002 foi o primeiro dos grandes encontros de dança circulares que hoje encontramos em vários estados. Você vai ter a honra de ter uma experiência muito exclusiva. A oportunidade de conhecer e dançar com muitas pessoas e que, como você, tem em comum essa paixão pela descoberta que as experiências de dançar em círculo traz. Além da alegria, bailes temáticos, o Encontro Brasileiro sempre teve uma compreensão. Há de incluir no seu repertório palestras, dinâmicas, temas que nutrem nossa ação dançante enquanto dançarino circular. Seja no desenvolvimento do passo coreográfico ou seja nessa alma inquieta do peregrino que percebeu que esse dançar oferece algo a mais e precisa nutrir a sua jornada de busca. Em 2023, o tema será Além do Horizonte. Além da linha que separa o céu e a terra. Mas há quem diga que esse horus de horizonte se refere à esfericidade. Ao redondo, quem é você nessa roda? O colorido dançante desse encontro será trazido por Chesco Lobo, de Olambra, eu, Vaneri, de São Paulo, e Brant Bambari, de Finderhorn, Escócia. Olha que equipe! E imagine a diversidade dançante que você terá. A equipe organizadora nos aguarda com carinho e sempre com aquela competência no Hotel Terras Altas em Itapsterica da Serra. Gente, que hotel! Reparem nessa estrutura ótima para nos receber, relaxar e até aproveitar nas horas vagas. A equipe organizadora também oferece transporte saindo de um ponto de referência de São Paulo. É uma questão de combinar. E o que você está esperando para estar conosco? Venha! Aguardamos vocês! Entre nessa roda!